E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta, eu sou Fabrício, volta por causa da luz e hoje temos um evento em Niterói para tentar trazer Niterói de volta para o Senado Niterói aqui já teve evento semanal, já teve evento mensal, tinha luteria, tinha hambúrgueria tinha tudo para viabilizar e de repente não tem mais nada então hoje a gente vai para lá, vai fazer um evento bem bacana durante o dia num prédio para reunir quem era de Niterói, para tentar ver se a gente consegue voltar com esse cenário para a cidade então acompanha aí que vai ficar muito maneiro, só vamo! Tô aqui ó, com o Liv e Carol do Rainbow Nipo, pilotando aí, estamos aqui no Transcrição Gostoso Vem cá, vocês nunca pegaram Niterói acontecendo, nenhum evento em Niterói, vocês já começaram a jogar e não tinha mais Niterói nem isso Pois é, a gente quando começou a jogar, a Lívia ainda frequentava muito Niterói, mas a gente nunca jogou do outro lado Da Pós Ah, tá jogando fora a primeira vez no Rio, né? Pois é Não é São Paulo, né? É, São Paulo é Rio É isso aí, agora tu vai para outra cidade aqui, né? É verdade É que tu tá na hora também, né? Criador de conteúdo só poder jogar fora do Rio então tá tranquilo, tá aqui no Niterói Mas ô tu, Liv, tu não fez UFF? Então na minha época de UFF existia uma luderia lá, que era uma, vendia hambúrguer e tal e eu sempre tive curiosidade de ir Sim, que era a Bordes Emburguer de Rio Exatamente, só que acabou que eu nunca fui lá, não tinha companhia e aí nunca fui, nunca frequentei Mas na minha época existia. A nossa ideia agora, nessa reunião de lobby hoje, né? Tô me sentindo muito deputada, eu vou tentar ter uma reunião lobista hoje. É essa de reencontrar, reativar as pessoas de Niterói, né? Que, tipo, muito tempo que não se reuniam e tal. E tentar voltar a viabilizar esse espaço, né? Que Niterói volte a ter, né? Um evento mensal que sempre teve, que era o The Meeple. Que o Nunes, ele entrou pro cenário fazendo The Meeple. Era um tipo de potô, mas era um restaurante que tinha comida boa, um pastão, mané, de quilo, tudo pra caralho. E tentar voltar ao cenário, né? E Niterói também, pra ser uma opção. É, a gente conhece muitas pessoas de Niterói que são do hobby, né? E que vem muito pra cá também. Pois é. Que nem loja mais tem Niterói, a gente não tinha até lojas, não tem mais. Pois é. Acho que deve ter uma, mas aí tinha 20 a mais, tinha uma pé das barcas ali, que era a Legion. E hoje não tem mais, infelizmente. Então vamos nessa missão, penso. Um, um, jogar muito. Então vamos lá. Cara, assim, no início da, lá em 2004, 2005, Niterói tinha coisa pra caraca. Tinha uma, mó galera que jogava no Bob's aqui de Niterói. Era uma galera ativa pra caramba. Arnaldo, do Arne, que jogava pra caramba. Depois veio o Leandro com os eventos daqui. Tinha loja, tinha evento o tempo todo. Aí de repente sumiu, cara. Parou o Niterói e deu uma parada de evento. Então o Leandro tá dando essa, a Nune Spill, pra dar uma retomada, make Nicky great again. Reagrupar, né? Reagrupar a galera de Niterói. Porque, porra, tem uma galera boa aqui que joga. E tá na hora de fazer voltar a acontecer por aqui. Ter opções por aqui também, né? Pois é. Porque antigamente tinha um calendário que era Castelo no Rio e Demir foi o Niterói. Pois é, agora não tem mais. Aí de repente foram morrendo tudo. Tinha burgueria aqui, tinha com a mordidora. Tinha loja, tinha tudo. E muita coisa sumiu, assim. Acho que o cenário do Rio de Janeiro do Estado sumiu. Não, foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Então tem que voltar. Acho que a gente tá perdendo muito espaço de jogar time, de eventos. Tem que... De representatividade no cenário nacional, né? Exatamente. A gente já era... Cara, tinha evento todo dia, né? Agora... E todo final de semana tinha um evento, tinha um lugar pra ir. Agora tá esporádico, né? E é isso. E o Niterói dessa diminuída, por causa do Niterói. Fica complicado pra ir pro Rio, né? E vice-versa. É, o Demílio era na cara do gol, né? Você saía da ponte, tava dentro do evento. Não demorou. Torcer então pra Niterói voltar pro cenário, né? Isso aí. Dan, qual a importância de Niterói pro cenário carioca no jogo estadunidico? Cara, a gente... Há oito anos atrás, eu acho, né? Quando eu entrei pro meio... Dezesseis, dezessete, né? É, dezesseis, dezessete. Não tinha nada no Rio, né? Muito acontecendo, a não ser... É. Tinha um castelo acontecendo. Corta essa parte. Tinha um castelo acontecendo. Sim. Corta essa parte. Não, não vou cortar não. Não, para. Não, vamos. Tu esqueceu o som, pô. Não, sacanagem. Não vai ficar triste, não. Não, deixa eu começar. Não faz isso não. Não, não faz isso não. Não, não faz isso não. Sacanagem com o chumor, sério. Você vai deixar essa parte toda de sacanagem com o chumor na porta? Não, você acabou vindo pra Niterói porque você sabia que você não tinha o meu filho. Então, oito anos atrás, quando eu entrei pro meio, quando a gente descobriu o board game, Eu lembro como é que você veio pra Niterói. Não tinha muita coisa acontecendo lá no Rio, né? Foi através do Ludopédia e buscando jogo pra comprar, que quando o pessoal ia entregar o jogo, passava o bizu. Você me adicionava em grupo, em grupo o que? Era Board Game Niterói o nome do grupo. E eu morando lá no Rio, né? No meio. E aí, pô, marcando as coisas aqui, a gente pegava ponte duas vezes por semana. A gente morava a menos de 200 metros um do outro e se fosse aqui, né? É, tinha um dia certo que eu e Elson, a gente vinha no Bordzenburgers pra jogar, pra conhecer jogo novo. Encontrava a galera, comia bem pra caramba e tinha o The Meeple. Então, assim, pelo menos duas vezes por semana e a gente ia na Legion jogar também, conversar, bater papo. E, assim, a maior parte dos eventos era aqui em Niterói. Lá no Rio. O cenário era bem aquecido. Lá no Rio tinha o castelo, mas tinha muita coisa acontecendo em Niterói. As pessoas eram todas de Niterói, assim. Então, a gente vinha, meus primeiros amigos são daqui de Niterói do meio. The Meeple foi também referência pra gente fazer o Se Joga posteriormente, né? O Gabriel inspirou muito a gente. O Nunes, o Daniel do Bordzenburgers. Porra, muito receptivo. De repente, é isso que você falou. De repente... Acabou tudo. Niterói, acabou tudo. Acabou tudo. De repente, até hoje eu não entendi o que aconteceu. Não foi pandemia. Não foi pandemia. Foi antes da pandemia. E aí começou vários eventos surgindo no Rio, né? Mas ninguém supriu a necessidade de Niterói. E é muito agradável. A gente tá aqui no Nunes Pio hoje, tendo esse revival aí. Tomara que tenha muitos Nunes Pios pela frente. E... Caralho, eu tô encontrando muita gente que eu não encontrava há muito tempo. Do Rio, a gente vem pra Niterói jogar, né, pessoal? De Niterói pra correr é difícil. É. Não é de vir pra cá. Nunes. Fala. Então, isso aqui meio que foi um encontro pra tentar fomentar alguma fudeirinha, algum foguinho diante de alguém, pra que Niterói possa voltar e ter pelo menos alguma coisa recorrente, assim dizendo. É, era bom ter um evento perto de casa, né? Assim, ainda mais hoje que eu estou de home office e, porra, não vou mais ao Rio, praticamente. É, então, lógico que eventualmente vou, mas, é, assim, tava com saudade de encontrar muita gente, né? A gente, por coincidência, a gente já viu, você, a gente se viu já algumas vezes viajando juntos e tal, recentemente. Mas muita gente eu não via há muito tempo também. É, é, e isso começou meio que uma brincadeira. virando uma joga com uma joga que tem no Cacá, né? Pra, eventualmente, ele faz uma joga lá. Eu falei, vou fazer a mesma coisa aqui em casa, né? E acabou que eram 50 pessoas, né? Então, é, assim. Se plantar a sementinha em 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas... Eu, é, a sementinha não vai ser minha. É, eu planto a semente, mas não vou cuidar. Porque eu não tenho tempo, na verdade, né? Eu gostava muito de fazer o Demipo, eu acho que foram, foram edições memoráveis, assim, que a gente tem muita saudade e tal, mas, porra, tocar é muito trabalhoso, é muito custoso. E o Dan sabe muito bem disso agora, como se joga, né? É traumatizante. É cansativo demais. Mas, tem gente que curte fazer, e seria ótimo a gente ter um lugar, de novo, que a gente pudesse ir com frequência, né? Mesmo que seja uma frequência mensal, como era o Demipo, que a gente tivesse a oportunidade de reunir a galera sempre, tá junto aí. Falta aparecer um mártir aí, né? Um guerreiro. Um sacrifício, um guerreiro aí, que vai fazer acontecer, né? Tá pra malha. Mas vale a pena. É gostoso demais. O público. E na época do Demipo, não tinha nem ingresso, hein? Não cobrava nem ingresso, hein? Hoje todo mundo cobrava ingresso, né? Que é justíssimo, não tô reclamando, não tô dizendo que não tem, não, tá? Eu acho que tem que ter mesmo. Porque as pessoas não fazem a mínima ideia do tanto de trabalho que dá, entendeu? Mas, naquela época, era amor puro. Só chegar e sentar. Só chegar e sentar e vambora, hein? É, tudo que o Se Joga é hoje é graças ao que a gente aprendeu aqui em Niterói. Tudo que ele é hoje, não. A Arca dos Jogos, o Demipo. Sim, eu acho que assim, a base foi aquilo ali. Mas eu acho que o que vocês fizeram foi transcender um pouco, transformar num evento... Termo de produção, né? Termo de produção não tem comparação. Não era o nosso objetivo também, né? Chegar no Se Joga em geral fantasiado. É, não tinha essa parada, mas tipo... Mas não é só isso, a organização, é tudo que eles construíram, né? O ecossistema do evento é muito maior do que o Demipo era. Até porque era uma outra época, tinha menos gente no hobby, enfim. Então não dá pra comparar muito, assim, mas... Mas era bom demais. É, era uma delícia, eu gostava muito de fazer. Rapaziada, uma e vinte da manhã, mais de duze horas fora de casa, mais de duze horas de jogatina. Foi muito bom reencontrar muita gente de Niterói. E fica aquela esperança, né? Aquela vontade... Deixa eu... Tá aqui, vamos ver. Deixa eu ligar a luz aqui, mas enfim. Vamos terminando esse sábado, né? De... Tentativa de fazer voltar ao cenário niteroense de board game, né? O pessoal conversou, bateu muito papo e agora é esperado, viu? Que a gente vai colher disso aí. Se você é de Niterói, bota nos comentários aí pra gente poder apresentar geral e poder viabilizar isso, beleza? Bem, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. Se não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe pra ajudar a divulgação. Beijo, um forte abraço e até mais.